Olá, eu sou Liris Bu, fisioterapeuta. Eu tô aqui para falar para você sobre postura e assoalho pélvico, o quanto a nossa atitude postural, a nossa postura interfere nos músculos do assoalho pélvico. E para começar, é importante a gente perceber essa relação. Então, tem duas dicas fáceis para você perceber de que modo a nossa postura pode interferir nos músculos do assoalho pélvico. Primeira dica, quando a gente está sentada, o ponto de apoio são os isquios, aqueles ossinhos que a gente sente mais firmes quando a gente senta numa poltrona ou numa cadeira mais firme. Esses isquios, quando a gente posiciona os isquios naquele ponto mais pontudinho, a gente já percebe que a nossa postura, que a nossa coluna, ela fica mais alinhada. Então, o ponto de apoio nos isquios nos auxilia a deixar a coluna mais alinhada. E aí, na sequência, você vai imaginando um fiozinho no topo da tua cabeça, que vai sempre crescendo, como se você tivesse esse fiozinho que vai te puxando na direção do céu, na direção do teto, né? Então, você senta em cima dos isquios, mantém a coluna bem alinhada, imagina esse fiozinho no topo da cabeça. Se você fechar os olhos e sentir o peso sobre os isquios, os isquios pesados, 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 e a cabeça leve, 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 crescendo, a sensação contínua de estar crescendo com o apoio dos isquios pesados, você vai perceber que os músculos do abdômen, eles ficam mais firmes, que você pode ter uma sensação na região do seu perinho, de que existe algo ali sustentando. A gente consegue perceber essa diferença quando a gente cai a postura, quando a gente desaba dessa postura alinhadinha. Então, só de você largar a postura, relaxar o abdômen, relaxar a cabeça, as costas, você vai perceber que aquela sensação de que o abdômen está para dentro, você perde aquela sensação. Então, você começa a perceber que o abdômen vai para fora, e que a sensação também dos músculos pélvicos, dos músculos íntimos, é de como se você estivesse também relaxando esses músculos. Depois que você desaba com a postura, que você larga a sua postura, você volta à sensação dos isquios, da coluna retinha, de estar sempre crescendo, para perceber a diferença. O que vem dos músculos do abdômen, o que vem dos músculos do seu assoalho pélvico, do seu perinho, dessa musculatura que segura os órgãos pélvicos. Essa sensação de algo que vem para dentro, de algo que sobe, são os músculos que se ativam, que começam a trabalhar a contração, quando a gente está numa postura alinhada, correta. Então, olha que importante, a relação da postura com o assoalho pélvico, traz essa ativação, esse estado de presença, de que os músculos estão ali funcionando bem. Se a gente larga a nossa postura, se a gente relaxa o abdômen e percebe que os músculos pélvicos relaxam também, a gente perde essa função desses músculos sustentarem os órgãos. E aí, o que acontece? Eles vão enfraquecendo. Quanto mais uma postura desleixada você tiver, mais frágeis vão estar os músculos do abdômen e os músculos do assoalho pélvico, que sustentam os seus órgãos. Então, essa é a dica número um. E a dica número dois é na posição em pé. Então, com os pés paralelos, bem firmes, apoiados no chão, você vai buscar a melhor postura. Aquela sensação de que você está com uma postura bem alinhadinha, bem retinha. Cuidado só para não deixar o joelho todo esticado para trás. Porque na postura em pé, quando a gente sente o apoio dos pés firmes, mantém a coluna o mais alinhadinha possível, os joelhos não podem ficar todo esticadinho lá atrás. Quando a gente estica todo o joelho, a gente força a coluna. E a tendência, o que que é? É você aumentar a curvatura na região lumbar, forçar os músculos dessa região e relaxar o abdômen. Quando a gente relaxa o abdômen, o assólio pélvico também perde essa função de sustentação, essa ativação. Então, o ideal é os pés apoiados no chão, o joelho um pouquinho relaxado, sem esticar todo para trás. E aí você vai buscando o seu melhor alinhamento da coluna, imaginando da mesma forma um fiozinho no topo da cabeça que vai na direção do céu ou na direção do teto. E ao sentir os pés pesados, 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 a cabeça leve, leve, leve crescendo, você vai perceber que vem a sensação do abdômen para dentro e do perinho para cima. É uma sensação sutil, é um estado de presença, aquela sensação de que os músculos estão ali, presentes, ou sempre um pouquinho contraído. Quando a gente larga a nossa postura em pé, da mesma forma que sentado, a gente percebe que os músculos do abdômen relaxam, das costas relaxam, e do assólio pélvico também relaxam. Então, da mesma forma, quando a gente está sentado, a gente busca o melhor alinhamento para ter a melhor função dos músculos abdominais e dos músculos pélvicos. Na posição em pé também, sempre alinhadinho, os pés firmes no chão e a cabeça sempre crescendo. Por isso que é importante a gente cuidar da postura para ter uma boa função muscular. E o assólio pélvico não é diferente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. E que essa dica de hoje ajude você a perceber mais o seu corpo nas suas atividades de vida diária, cuidando da postura do abdômen e do seu assólio pélvico. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e aproveita para se inscrever nesse canal que toda semana tem um vídeo novo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.